Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. O tema nosso hoje é a fé nos leva a servir. Então vamos acolher a todos, desejando a todos uma boa vinda, a toda a família da D. Darcy, que hoje aqui é família, graças a Deus. O Natal já é um tempo de família e graças a Deus a família está presente na novena. Então vamos acolher a todos, desejando todos bem-vindos. As crianças também, que não tem o pleno. Só tem o pleno, que eles sejam bem-vindos também. Vamos lá. O encontro com Deus e a humanidade acontece porque a jovem Maria acreditou e se colocou a serviço da vida, recebendo em seu seio o libertador. Iniciemos o nosso encontro recordando os sinais de nosso batismo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Estamos aqui, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para voltar e agradecer, bem-vindos também. Vem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para voltar e agradecer, bem-vindos também. Vem dizer e adorar, te acalmar, Deus Filho de amor. Amém. 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 não apenas no meio espiritual, mas também e principalmente no meio social. Agora esse hino a gente não sabe cantar ele. A gente vai rezar, todo mundo junto, tá bom? Sabe que não dá? Eu sei cantar. Você sabe cantar? Eu não sou cantor, tá? Só um pedacinho, se der a gente vai, se não der a gente lê. Todo mundo junto. O Deus me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Eu sou como chuva em terra seca, para saciar, prazer, protar, eu vivo para amar e pra servir. É missão de todos nós, eu chamo, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, é missão de todos nós, eu chamo, eu quero ouvir a sua voz. Eu sou como a flor, por sol do muro, eu tenho o meu sabor do céu, eu vivo para amar e pra servir. É missão de todos nós, eu chamo, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, é missão de todos nós, eu sou como a estrela de noite escura, eu levo a luz, sigo a Jesus, eu vivo para amar e pra servir. É missão de todos nós, é missão de todos nós, eu sou como a abelha na colmeia, eu vou voar, vou trabalhar, eu vivo para amar e pra servir. É missão de todos nós, é missão de todos nós, é missão de todos nós, eu sou como a abelha na colmeia, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, é missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Agora a gente vai cantar um cantinho aqui, né, estou colocando aqui, e a gente, o corpo, ele é a palavra. Pode ser aquela, o corpo para escutar, o corpo aqui. Em atenção à exigência da palavra, a jovem Maria decide se colocar em ação, somos convidados a seguir o exemplo dela, levando também, em termos de mais precioso, Jesus, o seu evangelho, e o testemunho concreto de nossa ação. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra. Tua palavra de amor. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor, o mundo já vai viver, Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Naqueles dias, Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas, às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz, Bendita és, bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra, pois assim que a voz de Tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que cresce, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavras de salvação. Palavras de salvação. Muitas vezes significa deixar de fazer algo para nós mesmos, em função de uma necessidade maior do outro. A quem pode ser este outro? Bem, que relação existe entre o Evangelho e a história de ano? Então, o Evangelho de hoje, nós, está falando da visita de Maria para a sofrina Isabel. E a Maria, ela foi lá, na casa da Isabel, visitar ela. Aí, quando ela chegou lá, a Maria chegou na casa da Isabel, ela simplesmente cumprimentou a Isabel. E dentro dela, da Isabel, o menino lá, porque a Isabel estava grávida também, e a Maria também. Maria, que estava grávida de Jesus, o nosso Salvador. Não era cumprimentar a Isabel, o menino lá se alegrou entre a Isabel. Então, a Maria, ela era cheia do Espírito Santo, porque ela estava, né, levando lá, visita para ela. Foi ajudar ela, né, que ela tinha uma gestação muito difícil, né, na época, a Isabel. Aí, a Maria se dispõe a servir, né, aí eu acho assim, que a gente, para servir, a gente não precisa olhar quem. Nem a direita, a esquerda, a frente, a esquerda. Você vai servir, você vai ajudar a qualquer um, né. A gente, vocês podem falar também. A palavra que faz a oração. Que devemos, neste momento, nossas preces ao nosso Criador e Pai, dizendo a todos. Senhor, atendei a nossas preces. Que possamos estar inseridos no mundo, vivendo uma espiritualidade encainada no seguimento do Teu Filho, Jesus, rezemos. Senhor, atendei a nossas preces. Que tenhamos a coragem de nos colocar a serviço daqueles que mais precisam, rezemos. Senhor, atendei as nossas preces. Não deixemos que nos roubem o entusiasmo missionário do anúncio do reino ao mundo, rezemos. Senhor, atendei as nossas preces. Agora, né, cada um pode estar colocando as suas preces. Quero colocar primeiro a Dona Darcy, né, a Dona Cássica, que aponta o porto para receber a novena. E toda a família dela. Senhor, atendei as nossas preces. E também a nossa comunidade, né. E a gente sabe que a comunidade não é grande, mas poderia ter mais gente participando. Mas que eu tenho certeza que o menino Jesus ainda vai tocar no coração dessas pessoas, né. Para vir participar mais, para receber mesmo um pouquinho do amor dEle. E a gente sabe que o amor de Deus é tão grande por nós. Por que não a gente fazer um pouco por Ele também, né. Senhor, atendei as nossas preces. Senhor, atendei as nossas preces. Eu quero colocar eu e Luiz, que estão fazendo 35 anos. Hoje também? Amanhã. Amanhã. Que legal. Senhor, atendei as nossas preces. Então, vamos dar as mãos, para a gente poder rezar. Todo mundo junto, né. Vamos pregar. Vai, vai. Vai, vai. Vai pregar. Um minuto para as nossas mãos aqui em oração, para a gente colocar todos os nossos pedidos, né. No coração do Senhor Jesus. Aqueles que não falaram, eu tenho certeza de que está no coração. E Deus conhece cada coração, cada pensamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era o princípio, agora é sempre. Amém. Então, né, o gesto concreto da gente, a gente já falou, mas eu vou reforçar. Então, no dia 20, que vai ser o último dia da novena, a gente vai estar montando essa cesta. Então, cada um que puder levar um alimento. O que o coração pedir, a gente vai estar montando essa cesta. E colocar também no papelzinho o nome da família que vocês acham que realmente precisa para a gente estar fazendo um sorteio. Tá? Então, vai ser lá na casa da Séria, no dia 20. E essa... O encerramento aí. Tá bom? Não, mas não pode dar antes, se quiser. Pode, pode trazer. Já não conhece a família, bem, não foi ninguém, né? Ah, você pode perguntar, às vezes, para sua mãe, sei lá. Ou alguém que você nem conhece. Não sei. É, pode, se você quiser trazer o alimento, quando você não mora aqui. Se você quiser trazer antes, você pode trazer. Já não, eu posso deixar em casa. Tá bom? A Maria já está aqui, já. Eu vou entregar hoje, porque eu tenho um sumo. Não vai falar demais. Então, vamos lá. Coração pulando. Maria, nossa Senhora, Mãe do Menino, que de todos nós, pede a teu Filho que nos ajude a enxergar as necessidades de nossos irmãos e a irmos colocar sempre a serviço. Que sejam os anunciadores do reino e denunciadores de tudo que é contra a proposta de amor do Pai. E que, por a tua intercessão, sejamos todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a gente vai cantar lá no finalzinho, Noite Feliz. Na página 42, número 18. Fechou todo mundo? Fechou. Vamos lá, então? Noite Feliz Noite Feliz Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus Deus da Luz Qual a paz Noite Feliz Que Deus é o céu Que Deus é o céu E a nós todos salvares, e a nós todos salvares, noites felizes, noites felizes. Eis o ar, vem cantar, para sempre seja louvado.